Novela da Barbie, Surpresa no Piquenique, Capítulo 10, Depois de Um Mês Ai, Ken, esse filme é tão legal! Verdade, muito show, eu adoro assistir Netflix! Eu também! Ai, ai! Ai, Ken, o que que é? É que, assim, me deu uma vontade de comer alguma coisa? Você poderia pegar alguma coisa pra mim, por favor? Ah, não, eu não acredito! TPM, de novo! É, 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 por favor, Ken! Tá bom, tá bom, eu sei, eu entendo, TPM, mulherzinha, é, 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 é... Ai, Ken, por favor! Tá bom, o que que você vai querer? Hum, eu acho que eu vou querer... É, é, um pote de bolachas Oreo, mais um algodão doce, um pote de Nutella, uma fatia de bolo e também pode ser... Quatro maçãs do amor! Tudo isso? Você tá louca? Você não tava de regime? Eu tava, mas... Por favor, não morre na fome! Eu preciso comer isso, Ken! Tá bom, tá bom, vou buscar a nossa! Vou lá, então! Ah, que bom! Mulheres! Ai, ai, enquanto isso eu vou ficar relaxando! Ai, Netflix! Aqui tá, amor! Quer alguma mais coisa? Quer alguma coisa mais, querida? Não, muito obrigada! Isso já é o suficiente, eu acho! Quê? Ah, não! Não, não me vem pedir mais coisa, pelo amor de Deus! Deixa eu assistir meu Netflix em paz agora! É, tá bom! Não! Hum, que delícia! Deixa eu assistir em paz, tá? Tá bom! Hum, já acabou? Que rápido! Ah, tem outra fatia! Obrigada! De nota! Hum, hum, esse é de chantilly! Nossa, Lili tá amanhecendo já! É, é verdade! Hum, acabou! Mas tem mais coisa! Hum, maçã do amor! Hum, hum, algodão doce, o melhor! Hum, 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 hum! Ah, você não vai dar nem um pouquinho pra mim! Um pouquinho pra mim! Oi? Não! Acabou tudo! Ai, não! Ó, não! Não me diga que você não está satisfeita! É que assim... Não, 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 nem me fala! Eu não vou buscar mais! Vai buscar você, pelo amor de Deus, né? Que que é isso? É... Ah, tá bom, então! Mas, por favor, que eu não vou aguentar! Eu vou morrer! Vai morrer porque você comeu tudo esse negócio e ainda... Ah, mas o TPM, você tem uma TPM terrível! Hum, hum, hum... É que assim... É, eu comi doce, né? Eu comi só doce! Então, eu queria... Alguma coisa... Hum, salgada, tipo, nuggets! Não! Não! Ah, ah, ah! Eu vou ficar sem comer nada! E assim acaba a novela da Barbie, capítulo 10, Surpresa no Piquenique, a TPM! Tchau! Mua!